Como descartar remédios e embalagens de remédios? Você saber que tem que descartar corretamente, que você tem que levar a um lugar específico, que não pode nunca descartar no lixo comum, nem no vaso, nem na pia, que nenhum desse jeito é seguro pra gente? Pois então é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Pois é, talvez seu mundo tenha caído, não sei se caiu, mas quando eu falo sobre isso, muita gente fala nossa, eu sempre soube que o jeito de descartar remédio era, sei lá, dando descarga no vaso. E não é, por quê? Porque remédio é uma coisa contaminante, óbvio, né? Ele é um medicamento, é químico, é uma droga, que serve beneficamente pra gente quando a gente precisa dele, ou seja, quando a gente tá doente. Mas se a gente tomar sem estar doente, ou até quando não tem comprovação de eficácia, por exemplo, pode causar mais mal do que bem, porque daí ele não tá agindo num patógeno que ele deveria estar agindo, tá só, por exemplo, estragando o nosso fígado, que é quem metaboliza esse tipo de coisa no nosso organismo. Então a gente precisa fazer um descarte adequado, porque quando a gente faz esse descarte e leva até um ponto de entrega voluntária, esse material, ele não vai ser simplesmente enterrado num ateu sanitário. Esse material vai ser incinerado pra neutralizar os efeitos das drogas, dos químicos que existem ali, pra depois esse resíduo dessa incineração ser descartada com segurança. Pra dar dois exemplos aqui da importância da gente fazer esse descarte correto, a gente pode pensar em duas classes de remédios que são bastante impactantes, e que tem vários estudos já, se vocês quiserem pesquisar sobre e dar uma lidinha, tem muito estudo, muito artigo, muita pesquisa que já foi feita. Um desses exemplos são os antibióticos, por que que é importante a gente não descartar no meio ambiente? Ou seja, dar uma descarga ou jogar pela pia pra que isso vá pra um curso d'água. Os tratamentos de água, levando em consideração aí que o seu esgoto é tratado, os tratamentos de água não conseguem eliminar e trabalhar com todos os resíduos de medicamentos que chegam lá naquela água. Ele não vai ser metabolizado, não vai ser tratado, eliminado da água. Depois ele vai fazer a ação antibiótica dele e matar algumas bactérias, mas não todas, óbvio, porque é uma pequena quantidade pra um rio, por exemplo. Mas nesse processo, a gente pode criar superbactérias, porque você vai estar matando as bactérias que são mais fracas e deixando as que são mais fortes. Isso é super perigoso, tanto pra gente quanto pros animais, porque a gente vai selecionando bactérias que são mais fortes, que podem ir se mutando e ir criando uma super população de superbactérias, pras quais a gente não vai ter remédio pra tratar, né? Porque a gente aprendeu a sobreviver àquele remédio que a gente usava antes. Outra classe de remédios que é super importante, que tem um super efeito, são os que a gente chama de disruptores endócrinos, que são remédios que fazem uma bagunça hormonal, que podem fazer uma bagunça hormonal. Quando a gente joga isso, por exemplo, num curso d'água, a gente pode estar afetando uma população de peixes, de anfíbios, ou de todos os animais que vivem ali naquele lago, por exemplo. Tem vários estudos já mostrando que isso já acontece, então quanto melhor a gente descartar nossos remédios, melhor a gente diminui esse efeito, né? Porque a gente não sabe ainda as consequências de fazer essa bagunça hormonal nos peixes, por exemplo. Dito isso, que é uma coisa que eu acho que você já imaginava, né? De que é importante, que é um material perigoso, da gente simplesmente jogar fora no lixo comum. Qual que é o jeito certo de fazer isso? Você vai levar até um PEV, um ponto de entrega voluntário. Como que eu faço aqui em casa? Eu deixo uma caixinha no banheiro ou na área de serviço, que eu vou jogando as cartelinhas conforme os remédios vão acabando. Eu não tenho um estoque de remédios em casa, é uma opção, inclusive, para não deixar remédio vencer, então eu só compro quando preciso. E normalmente, né, toma até o final, porque compra a quantidade que o médico receitou. Então eu vou colocando as cartelas lá. Eventualmente, se alguma coisa sobrou e venceu, pode ser que aconteça, né? Às vezes a gente faz um tratamento que é mais curto, ou que sobra um pouco de uma pomada, por exemplo. Eu também vou colocando lá para quando essa caixinha está cheia, é uma caixinha pequena, né? Não é uma caixinha grande. Aí eu levo numa farmácia. Ou se eu vou numa farmácia, eu dou uma revisada lá, se tem alguma coisa que eu posso ir levar na farmácia. Aqui eu já estou pulando uma parte, dizendo aonde que tem PEV, né? Então, os PEVs são, muitas vezes, na farmácia. Isso é uma coisa que foi aprovada ano passado. Foi incluída uma emenda na Política Nacional de Resíduos Sólidos, através do Decreto de Lei 10.388, barra 2020. Então, não faz muito tempo, né, que foi aprovado, que as farmácias precisam promover a logística reversa desses medicamentos, dos remédios. Eu dei uma pesquisada em várias redes famosas de farmácias que existem aqui no Brasil, para tentar ver quais que têm programas de logística reversa. Não significa que todas as unidades dessas redes têm esse programa, que daí você pode fazer seu papel de cidadão e mandar e-mail no SAC, e cobrar que seja incluída aquela unidade que é perto de você, para ter um ponto de coleta. Ou se, por acaso, diz no site e lá, na verdade, não tem, não funciona, também cumpra seu papel de cidadão para fazer isso acontecer. Já está na lei, eles precisam cumprir, claro que demora um pouco para adequar, mas é isso, a gente tem que cobrar também. Ó, na minha pesquisa, quais que foram as redes que eu achei que tem programas de coleta? A Droga Raia, a Droga Zil, a Panvel, a PagMenos, a Carrefour Drogarias, a Nissei, não tem nada no site deles, mas tem um site que chama Descarte Consciente, que fala sobre descarte de medicamentos e que eles estão lá inclusos. Então, apesar de não ter uma aba falando sobre logística e sustentabilidade, eles estão lá nesse site, então, aparentemente, eles fazem parte de algum programa de coleta. A Drogaria Coop, a Drogaria Catarinense, que não tem no site da farmácia, mas que faz parte do grupo Clamed, que tem, daí, dentro do site do grupo Clamed, falando sobre a logística reversa. E, de fato, eu tenho uma farmácia que é aqui perto, que tem um totem, então, também, foi uma pesquisa também empírica. E a Preço Popular, que também é do grupo Clamed, então, a mesma coisa, também diz no grupo Clamed, né, que tem, então, a gente imagina que algumas unidades da Preço Popular também tenham esse totem. Para os meus leitores portugueses, eu pesquisei e funciona da mesma forma em Portugal, né, a farmácia é um ponto de entrega voluntária de remédios, embalagens de remédios. Tem outros lugares que envolvem saúde que você também pode entregar seus remédios, como as unidades básicas de saúde, que são os postinhos, UPAs, hospitais, clínicas, você precisa dar uma pesquisada e perguntada, porque não é padrão, mas muitas delas têm, especialmente os lugares que fazem parte da rede SUS. O que você vai separar e o que você vai mandar para esse descarte específico? Remédios vencidos ou em desuso, que foram guardados, armazenados de alguma forma incorreta, e embalagens de remédios que tenham encostado em remédios. A embalagem que não encostou nele, quer dizer, a caixinha, a bula, que a gente considera a embalagem secundária, ela pode ir para o processo de reciclagem do lixo comum, então você não precisa descartar nem caixinha, nem bula nesses lugares. Só a cartela que veio com os comprimidos, o blister, o potinho de xarope, enfim, deu para entender, né? Quando eu postei sobre isso, muitas pessoas falaram que alguns lugares, algumas instituições como a Paz, recolhem blister 100% de alumínio para vender esse material e fazer, enfim, coleta de renda e produzir coisas que eles estão sempre precisando. Então, se você tiver alguma instituição de caridade perto de você, dá uma pesquisada, vê se eles recolhem. Ainda assim, eu fico um pouco na dúvida sobre a contaminação, porque a questão da reciclagem e manipulação desses blisters que tiveram contato com remédio, eles ficam com resíduo de remédio, né? Então é importante que ele seja manuseado de forma segura para que não tenha contaminação, tanto das pessoas que vão tratar desse resíduo, quanto do meio ambiente. Outra coisa que eu queria falar aqui, muito legal, é que existem em algumas cidades bancos de remédio. Sabe quando você vai comprar um remédio e você só precisava de 5, mas a caixinha tinha 30 e não tinha opção para vender com 5? E daí sobram 25 comprimidos na sua casa, que é muito desperdício, a gente precisava muito mudar o jeito de vender remédio no Brasil. Mas isso não veio ao caso agora. Então, quando sobra remédio, você pode tentar doar para um banco de remédios. Nos postos de saúde eles não recebem. Por quê? Porque eles não podem garantir a segurança de como isso foi armazenado. Então esses bancos de remédios são totalmente voluntários, mas servem para você doar o excedente, caso você tenha sobrado, tenha terminado o tratamento antes, ou, nesse caso, de ter comprado mais do que precisava. e aí faz a doação para pessoas que precisam desses medicamentos e não tem como comprá-los. Sempre com apresentação de receita, né? Não é simplesmente ir lá pedir o remédio. Então, se você tem ou sobrou, ou está sobrando, porventura aconteceu isso, dá uma pesquisada. E se não tiver na sua cidade, você pode ser a pessoa que cria esse banco de remédios. Isso poderia ser bem interessante que a gente tivesse mais isso para gerar menos desperdício e democratizar um pouco melhor o acesso aos remédios. Eita, um montão de informação, né? Se você ficou com dúvida, deixa um comentário aqui. Eu fiz um post com todos esses conteúdos, com vários links para várias pesquisas, para vários sites, para conferir informações lá no blog. Então, também vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira salvar, sabe? Para consultar quando tiver alguma dúvida. Então, é isso. A partir de agora, separe tanto cartelas quanto remédios vencidos para descartar eles numa farmácia. Um beijo e tchau!